Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Jump King. Eu vi um amigo meu jogando ontem em uma live, achei muito desafiador, cara. Eu gosto muito de jogos desafiadores e eu tô a fim de me aventurar. Vamos ver se eu vou dar rage, como todo mundo fala, que esse jogo dá, dá rage, você vai explodir a cabeça. E eu tô a fim de me desafiar, então vamos lá, vendo o que vai dar. Ai meu Deus do céu, galera. Beleza, galera, vamos lá, a gente tava só tirando um cochilo aqui. Vamos começar, vamos ver se eu vou dar rage aqui, né. Isso aqui eu já vi na live ali do meu amigo, então... Aqui não é segredo, ó. Por enquanto tá fácil, hein, galera. Ó, ó, tô indo bem, hein. Opa. Deixa eu só pular. Tá, então a gente tem que ir ali. Tá, sem problema. Opa. Tá, aqui não chega a bater, então vamos ter que... Ah, não. Não. Ai meu Deus. Opa, conseguimos. Conseguimos chegar aqui. Nossa, já tô dominando aqui, hein. Meu Deus. Meu Deus, galera. Vamos passar tudo de uma vez. Vamos ver como que é aqui. Tá. Ó, segurei tudo e ele... É, é isso aí. O que eu faço? Primeiro eu seguro tudo, depois eu solto o pulo pra ver se ele vai, tipo, ficar muito mais alto que o bloco que eu quero chegar. Por exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui é o pulo que eu preciso, ó. Ó. Ah, não. Não, ufa. Consegui. Boa. Boa. Não. Não. Tá, que... Nossa, galera. O que eu tô fazendo? Meu Deus do céu, cara. Tá, que fácil, que fácil. Que eu já peguei. Ó, 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 ó. Ó, ó. É agora, hein. Vamos ver. Ó, a gente tem que subir aqui. Vamos tentar subir direto. Vamos ver se... Opa. Nossa, muita cagada. Muita cagada isso aqui, galera. Muita cagada mesmo. Ufa. Boa, tamo indo bem, tamo indo bem. Nossa, eu vou passar tudo. Não, eu não treinei, galera. Sério, eu tô indo na cagada aqui, velho. Ah, não. Ah, não. Nossa. Não, velho. Nossa. Galera, já vai deixando o like. Ó, você viu que pra mim chegar aqui rápido assim, tem que deixar o like, ó. Ah, não demorei nem dois minutos. Vai, eu nem sei como eu tô conseguindo fazer isso. Nossa, aqui já não tem segredo. Não. Não, velho. Meu Deus do céu. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Não, eu tô estressado. Não, eu tô estressado, galera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse jogo aqui devia ser excluído da faça da terra, velho. Consegui. Consegui. Consegui dois. Tá, até aqui tá nice. Até aqui tá nice, galera. Tá, esse esquema é de bater... Vai falar que eu morro se eu pingasse água em mim. Não, não morre. Ah, não. Ah, não. Consegui. Será que eu escorrega? Eu devo escorregar se eu cair. Ah, não. Nossa, não acredito. Não. Ó, aqui tem que ser milimetricamente calculado. Toma. O lão. Nossa, galera. Tô com medo, velho. Nossa, mano. Não acredito. Consegui. Tá, aqui é tudo assim, ó. Tudo de bater e ficar pra trás. Esse aqui eu já... Hum. Será que eu consigo... Ó, eu tô achando que se eu... Dar um passo pra cá, eu vou escorregar aqui e vou cair lá embaixo. Eu não quero isso. Então eu vou dar só um pulinho. E eu vou dar um pulinho pra cá. Vai, vamos tentar. Mano, tamo indo muito bem, galera. Nossa, tamo indo muito bem, velho. Muito bem. Nossa, eu tô com muito medo, velho. Olha, se eu errar aqui, eu paro, eu desisto. Nossa, não, não vou desistir. Nossa, conseguimos. Ah, eu não devia ter feito isso. Eu nem sei se é o que eu tenho aqui, galera. Tô, tipo, chutando já. Eu não sei, tá ligado? Eu vi só até aquela partezinha lá do... Da arvorezinha. Aqui eu já tô, tipo, num chutômetro mesmo. A gente devia ter assistido mais live desse jogo. Aqui não dá, velho. Não dá o mesmo esquema. Por que que não dá, velho? Todos estão dando. Deu. Ai, meu Deus, galera. Eu vou chorar, velho. Boa, conseguimos. Conseguimos. Nossa. Ai, meu pai amado. Eu não sei como é que faz ali, velho. Não tenho ideia disso aqui. Cheguei. Será que é isso mesmo? Estou achando que não, viu? Não é isso, mano. Meu, de verdade, eu não sei, galera. E agora? Eu tô com medo de ir cada vez mais pra trás e não conseguir subir. Mano, eu não sei, velho. Eu não sei. Vocês estão vendo alguma coisa a mais? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo, velho. Eu não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Vou colocar mais pro canto, velho. Aí, sabia. Tava suspeitando que era isso, já. Nossa, galera. Se eu errar... Se eu errar, eu paro. Se eu errar aqui, eu paro. Se eu não errar, eu continuo até aparecer o outro nomezinho. Vai. 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 Mas beleza, então, galera. Vou ficando por aqui. Eu caí de lá de cima. Eu não vou ficar aqui porque eu demorei muito pra chegar lá em cima. Pra cair aqui agudo. Eu não fiquei bravo. Mas... É... Muito obrigado se você assistiu até aqui. Vai deixando um like se você gostou que vai me ajudar bastante. Talvez eu faça depois outro vídeo desse aqui, tentando chegar mais longe. Porque não é muito difícil, galera. É prática, cara. Precisa de prática pra você conseguir subir. E eu nem tenho tanta prática. Cheguei até lá em cima, né? Mas beleza, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho pra você receber a notificação dos meus vídeos. Um beijão do Crã. E tamo junto. E é nóis. E falou. Amém.